Olá meus amores, como vocês estão? Estão bem? Todos em paz e com saúde, graças a Deus. Prontos para mais uma aulinha? Então vamos começar. Nossa aula agora será de ciência, está certo? E nós vamos revisar hoje todas as partes da planta. Como nós sabemos, as plantas são seres vivos. Por que as plantinhas são seres vivos? Muito bem, porque elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Elas também são seres vivos porque elas precisam de água, de água, de ar, de calor e da luz do sol, tá certo? Então uma planta completa, né, como nós vimos, ela possui várias partes, mas nem todas as plantas têm todas as partes, tá certo? Então uma planta completa ela possui frutos, flores, folhas, caule, raiz e sementes, tá certo? Só que como a Matia falou, nem todas as plantas possuem todas essas partes. Tem plantinhas que têm frutos, mas não têm flores, tem plantinhas que têm flores, mas não têm frutos, tá certo? Tem plantinhas que nascem de mudas, tem plantinhas que nascem a partir de sementes, tá certo? Então as plantas, elas não são iguais, existem plantas de diferentes tipos, tá certo? Agora, vamos rever a função, né, de cada parte da plantinha. Qual é a responsabilidade que cada parte da plantinha tem? Então vamos lá, ó, vamos começar pela raiz, né? Qual é a função da raiz em uma planta? A função da raiz em uma planta é o que? É fixar a planta no chão, né? E lá do solo, ela retirar todos os nutrientes necessários para a plantinha. Então a função da raiz é fixar e prender a plantinha no solo e retirar do solo as substâncias, os nutrientes necessários para a planta, tá certo? Existem vários tipos de raízes que nós podemos consumir, que a gente pode comer, como por exemplo, a cenoura, a beterraba, né? A mandioca. Então são exemplos de raízes comestíveis, ou seja, que nós podemos comer, tá certo? O caule agora, né? Qual é a função do caule? O caule, ele tem a função de sustentar as folhas, né? A árvore e também levar para as outras partes da plantinha, como por exemplo, os frutos, as flores e as folhas, as substâncias que foram retiradas pela raiz. Então a função do caule é essa, é sustentar a planta e levar para as outras partes da planta os nutrientes necessários, os nutrientes que foram retirados pela raiz, tá certo? Existem caules também que nós podemos nos alimentar, como por exemplo, a cana de açúcar, que é um exemplo de caule, tá certo? Outro exemplo também de caule é a batata. A batata também é um exemplo de caule em que nós podemos nos alimentar, tá certo? É outra parte da plantinha, né? Vamos ver agora. O fruto, né? Os frutos, eles têm a função de guardar a semente, de proteger a semente. Como a tia falou, existem frutos que possuem muitas sementes e frutos que possuem poucas sementes ou até mesmo apenas uma semente, tá certo? Então, exemplos de frutos que possuem muitas sementes é a melancia, o mamão, o melão. Exemplos de frutos que possuem poucas, a laranja, né? E que possuem apenas uma semente, a manga, o abacate, tá certo? Então, meus amores, como a tia falou, os frutos, eles são responsáveis por abrigar a semente, ou seja, eles é quem guardam, quem protege a semente, tá certo? Agora, vamos falar sobre a função das folhas, né? As folhas, elas têm a função de... Elas são responsáveis pela respiração da plantinha, tá certo? Então, é através das folhas que a planta, ela respira. As folhas, elas produzem uma substânciazinha que dá cor verde à planta. Qual é o nome dessa substância? Quem aí em casa tá lembrado? O nome dessa substância é clorofila, né? Então, clorofila é a substância que dá a cor verde às plantinhas, tá certo? Existem algumas folhas que também podem, que a gente também pode nos alimentar, que são comestíveis, como, por exemplo, a couve, o alface, né? O repolho, o coentro, o espinafre. Então, são exemplos de folhas que nós podemos nos alimentar, tá certo? Existem também dois tipos de folhas. A folha simples e a folha composta. A folha composta é aquela que apresenta divisões, né? Como vocês viram lá na apostila, como essa daqui, ó. Tá certo? Essa é um exemplo de folha composta. As folhas simples são aquelas que não apresentam divisões, ou seja, elas são lisinhas, como essa daqui, ó. Certo? Essa é um exemplo de folhas simples, ok? Então, meus amores, a função da folha é a respiração da planta, tá bom? Agora, vamos falar sobre a função da flor, tá certo? A flor, ela é responsável pela reprodução da planta. Então, é através da flor que algumas plantas se reproduzem, tá certo? Então, a flor, ela tem a sua parte masculina e a sua parte feminina. Então, quando a parte masculina, que é o grão de pólen, ele se encontra com a parte feminina da flor, juntos, eles dão origem a um processo chamado de polinização. Então, quando eles se juntam, ocorre a polinização. E o que é a polinização? É quando o grão de pólen se junta com a parte feminina da flor para dar origem a uma nova plantinha, tá certo? Então, a função da flor, né, é a reprodução da planta, tá certo? Existem flores que também são comestíveis, né? Como eu falei na outra aula, o hibisco é um exemplo de flor que você tanto pode comer, como você pode fazer o chá dele para beber. Outro também que é um exemplo de flor que nós podemos nos alimentar é o couve-flor. O próprio nome já está vendo, né? É a couve-flor. A couve-flor nós podemos nos alimentar. Existem dois tipos de couve. Existe a couve-folha, que é o exemplo de folha, que a tia falou que a gente pode nos alimentar. E existe a couve-flor, tá certo? Que é um tipo de flor que nós também podemos nos alimentar, tá certo? Então, as flores, como a Dia falou, dependendo da sua cor, ela pode atrair diversos tipos de animais ou insetos, né? Como, por exemplo, pode atrair besouros, pode atrair pássaros, pode atrair as abelhas, vai depender da sua cor. As flores vermelhas, né? Aliás, as flores amarelas e azuis, elas atraem as abelhas. Por quê? Porque elas produzem uma substância açucarada conhecida como néctar. Então, néctar é a substância açucarada que tem nas flores, tá certo? As flores vermelhas, elas atraem os pássaros, né? Elas não apresentam cheiro, mas produzem uma grande quantidade de néctar também. Já as flores que são poucos coloridas, elas atraem os besouros. Então, elas nem possuem cores, não possuem cores, mas produzem um cheiro muito forte. Por isso que atraem os besouros, tá certo? Então, meus amores, como a Dia disse, a função da flor é a reprodução, tá certo? Agora, vamos falar sobre a semente. Qual é a função da semente em uma planta? Através da semente, a planta pode dar origem a uma nova plantinha, né? Mas para que ela dê origem a uma nova plantinha, ela primeiro precisa germinar. E o que é germinar? Germinar é se desenvolver, né? A plantinha, ela precisa se desenvolver, vai crescendo para poder dar origem a uma nova plantinha, tá certo? Existem alguns agentes de dispersão que podem fazer com que uma planta dê origem a outra, tá certo? Sem que o ser humano, ele precise plantar. Mas como assim, Dia? Por exemplo, às vezes, quando a gente vai viajando ou quando a gente está num local assim que dificilmente as pessoas vão lá, tá certo? Aí o que é que acontece? Você vê lá um pé de laranja. Aí você diz, oxe, como é que esse pé de laranja, ele nasceu aqui se ninguém plantou? Então, como é que pode acontecer isso? De um pé nascer num lugar, mas que ninguém plantou esse pé. Sabe como? Acontece isso aí, chama-se dispersão de sementes. Ou seja, algum agente de dispersão, ou vento, ou água da chuva, ou alguns pássaros, né? Alguns animais, não só pássaros, mas alguns animais. Eles podem pegar essa semente, né? Ter comido o alimento que tinha semente, o fruto que tinha semente. Deixou que a semente caísse ali naquele local. Ou não precisa ser nem naquele local. Deixou a semente cair, aí o que é que acontece? A água da chuva vem, leva essa sementinha. Ou então o vento vem, leva essa semente. Aí o que é que acontece? A semente chega num local, né? Encontrou condições para germinar. Ou seja, ela encontrou condições ali para se desenvolver. Encontrou água, teve água da chuva, né? Teve o solo adequado. Então, ela se desenvolveu e nasceu ali um pé de laranja, por exemplo. Então, é dessa maneira que muitas vezes, às vezes a gente diz, Oxe, mas como é que esse pezinho foi plantado aqui? Quem plantou, né? Às vezes não foi ninguém que plantou. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Os agências de dispersão, como que pode ser a água da chuva, pode ser o vento, pode ser os animais. Eles levaram aquela semente até lá, né? E a semente chegando ali naquele local, encontrou condições ambientais para se desenvolver, para germinar. Tá certo? Então, entenderam como pode acontecer esse processo de dispersão de sementes? Vou repetir mais uma vez. Então, ó, o processo de dispersão de sementes é quando os agências de dispersão, que podem ser o vento, a água das chuvas, ou os animais, né? Levam essas sementes, faz com que essas sementes cheguem até um local adequado. E chegando naquele local adequado, a semente encontrando condições ambientais, climáticas, ela consegue se desenvolver, ela consegue germinar. Então, foi como eu te disse. Às vezes você não sabe como é que aquele pé de seriguela nasceu ali, naquele local. Um local onde ninguém plantou. Mas o que aqui pode ter acontecido? A semente, né, o carocinho lá da seriguela, ele foi, né, como é que eu posso dizer? Levado até aquele local lá, ou pelos animais, ou pela água da chuva, ou pelo próprio vento. Chegou naquele local, encontrou condições climáticas e ambientais que fizeram com que ele germinasse, com que ele se desenvolvesse. E por isso que nasceu aquele pézinho ali. Existem outros pés, né, de plantas, outras árvores, que a gente precisa plantar. Mas também pode ser que aconteça o processo de dispersão de sementes, tá certo? Estão entendendo? Então, meus amores, já que revisamos, né, todas as partes da planta, e qual a função de cada uma delas, né? Já revisamos. Qual é a função da raiz? Fixar a planta no chão. Qual é a função do caule? Segurar a plantinha, né? Qual é a função do fruto? Guardar as sementes. Qual a função da flor? Reproduzir, né? A flor, ela é responsável pela reprodução da plantinha. Qual é a função da folha? A respiração. A folha, ela é responsável pela respiração da planta. E qual é a função, né? Qual é a função da semente? A semente, ela é responsável por dar origem a uma nova plantinha, tá certo? Então, para que vocês fixem melhor o conteúdo, a tia vai mandar lá no grupo do WhatsApp, um vídeo bem interessante sobre as plantinhas. O nome da historinha é Era Uma Vez Uma Semente. Vocês vão gostar bastante, tá certo? E agora, peguem aí os cadernos de ciências para a gente fazer a atividade, tá bom? Já pegaram? Pronto. Então, agora, vocês vão copiar aí no caderninho a atividade que a tia passou lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Já copiaram? Agora, a tia vai explicar a atividade, tá certo? Já que copiaram, vamos lá? Então, ó. Primeira questão, tá dizendo assim. Assinale a frase que apresenta a sequência correta do ciclo da vida de um vegetal, tá certo? Então, o vegetal, no caso, as plantas, né? Então, ó. As plantas crescem, nascem, morrem e se reproduzem. É nessa ordem que acontece. Se for, você marca o X. Se não for, não marca. As plantas nascem, reproduzem, se crescem e morrem. Aí você vai olhar se é nessa ordem que acontece. E o último, as plantas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Aí, se for essa, você marca. Se não for, não marca, tá certo? A questão número 2 diz assim. Escreva V para verdadeiro e F para falso. O formato das folhas varia de uma planta para outra, né? As folhas, elas mudam ou são todas iguais? As plantas não precisam da luz para sobreviver. Será que elas não precisam? Se for verdade, bota V. Se for falso, bota F. As sementes podem dar origem a novas plantas. Se for verdade, bota V. Se for falso, bota F. As plantas que vivem na terra são chamadas de aquáticas. Se for verdade, coloca V. Se for falso, coloca F. Número 3, relacione corretamente. Você vai colocar 1, se for flor, se for a função da flor. 2, se for da folha. 3, se for do fruto. 4, se for da raiz. 5, se for do caule. Ou 6, se for a semente, tá certo? Aí tem sustentação da planta. Pode dar origem a uma nova planta. Reprodução. Respiração. Proteção da semente. Fixação. Aí você vai relacionar. E quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3, quem é o 4, quem é o 5 e quem é o 6. Número 4. Assinale a alternativa correta. Então, você vai marcar o X no que for certo. As plantas precisam de água, de ar, né? E de luz e calor do sol para sobreviver. Será? Ou as plantas não precisam de ar, de água, de luz e de calor do sol para sobreviver. Você vai marcar o que for certo. 5, escreva um exemplo de planta terrestre, planta aquática e planta aérea. Então, você vai escrever um exemplo de cada um. 6, qual é o nome da substância que dá a cor verde às plantas? 7, ligue corretamente. Aí tem cenoura, couve-flor, maçã, cana-de-açúcar e couve. Você vai ligar se é fruto, se é caldo, se é raiz, se é folha ou se é flor. Certo? 8, defina. Defina é você dizer o que é. Você vai dizer o que são folhas compostas e o que são folhas simples das árvores. Está certo? O 9, você vai circular os frutos que apresentam apenas uma semente. Está bom? Aí tem aí morango, manga, laranja, melão, abacate e melancia. Você vai circular só o que tem uma semente. E a questão número 10 está dizendo assim. Escreva o nome das partes que formam uma planta completa. Então, gente, uma plantinha completa, quais são as partes que ela tem. Certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí